Tô com saudade de você, meu amor Se não demora pra me ver, por favor Chega logo e vem comigo Pro nosso mundo de amor Tão simples assim A gente se completa e não falta nada pra mim Você que é todo esperto e me deixou logo afim De estar o tempo todo com você É tão natural O que fazemos juntos já parece que é normal Porque pensamos tudo e o desejo é igual Já não vivemos sem nos defender Tô com saudade de você, meu amor Se não demora pra me ver, por favor Chega logo e vem comigo Pro nosso mundo de amor Tô com saudade de você, meu amor Se não demora pra me ver, por favor Você também quer vir comigo Pro nosso mundo de amor Isso é forró na farra, falando de saudade Mas imagina só Nós dois juntos pra sempre de mostradas por aí Vamos cuidar da gente, o que depender de mim Feliz é o que irei nos ser Então venha logo pra cá Tem muito amor esperando você aqui Desse nosso mundo aqui, bem perto de mim Desse nosso mundo aqui, bem perto de mim Ver essa magia acontecer Tô com saudade de você, meu amor Se não demora pra me ver, por favor Chega logo e vem comigo Pro nosso mundo de amor Tô com saudade de você, meu amor Se não demora pra me ver, por favor Você também quer vir comigo Pro nosso mundo de amor